Quando ele tá quietinho, como é que é, Júlia? Tem muito áudio. Quando ele tá quietinho, o quê? Eu sei que você é grandão, Debra, deixa o pessoal de casa assistindo. Aí é azar, vai apartar vocês dois. O que é a aparência do YouTube, ali pelo telefone faz o canal, que tem? Pois, já tem. Ele tasta lá, Gata, eu não sei quanto acesso, tipo, ele vai lá. Então, os cacató, eles são completas. Também. Os cacató já estão no meu. Tem dois cacató, no meu. Pelo menos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui, garoto! Meu amigo! Ae, mano! Calma, segura as minhas! Calma ou mal? É! Vocês pagaram a repescação do seu final? Cusido! Comunicada, pô! Comunicada, pô! Comunicada, pô! Comunicada, pô! Comunicada, pô! Comunicada, pô! Aos jogadores, oi! Tá jogando um jogo caro lá, moça! Mexi a cabeça lá, arrumou a confusão! O dia inteiro eles esperando na mesinha, vou brincar! Pô, esse Mortadela aí! Eu vim aqui pra ver ele dar as tacadas, ele se escondeu, pô! Falando que era campeão Pan-Americana, e tal, não sei o quê! e medalha. Vinha aqui só pra assistir. Pô, que cura é essa? Ela é meia-meia, gente. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá, rapaz. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Já sabe, eu já tô lá no Castelinho. Vai lá me visitar. Se nós não jogar, risada é natural. Agora, se fechar a porta ali, botar a chave no meu bolso, eu já jogo. Corajoso. O cara não correr, a chave tem que estar firme. Porra, tem quanto aí? 300 e meio de cada lado do menino? 18 centímetros. Ah, eu senti mal. Conversa feia. Eu senti mal. Osso escuro. Pô, cara, não é nada aí. Não é pra faltar a mão de custo. É, a gente é tudo pra eu fazer a palavra. É, 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 é. É, 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 é